Bom, hoje o nosso entrevistado é o Dr. Ensino Matos, vai estar falando um pouco pra gente sobre o benefício de prestação continuada. Doutor, o que seria o benefício de prestação continuada? O benefício de prestação continuada é um benefício cedido, concedido pela assistência social. Muitas pessoas confundem com aposentadoria, com benefício da Previdência Social, mas na verdade a Previdência Social você tem que contribuir. E nesse benefício não precisa de contribuição, não há necessidade de contribuição. São alguns requisitos que tem que ser preenchidos para a pessoa ter esse benefício. Quem se enquadra para receber esse benefício? São as pessoas idosas, ou seja, idade superior a 65 anos, e as pessoas portadoras de alguma deficiência física ou mental que não consegue se prover. Como conseguir esse benefício? Na verdade também, além desse requisito, a renda familiar tem que se comprovar que a renda familiar dessas pessoas que estão pleitando benefício seja inferior a um quarto do salário mínimo, a renda per capita, ou seja, por pessoa. Por pessoa da família. Isso. Por pessoa que dividem o mesmo teto. O mesmo teto. Na mesma casa. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que tem um pai de 65 anos, tem a mãe e tem mais três filhos. E esse pai ganha um salário mínimo. Então você pegar um salário mínimo e dividir por cinco pessoas, são aquelas pessoas que estão dentro da casa morando com ele, que pertencem à família dele, vai dar menos de um quarto do salário mínimo. Ou seja, eles têm o direito. Eles têm o direito. Mesmo a pessoa tendo uma aposentadoria em casa, ela tem direito? Não. Se tiver aposentadoria, não tem direito. Não, eu falo assim, um outro membro da família, uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, ele tem esse direito mesmo, ele morando com um avô que tem uma aposentadoria? Tem o direito, sim, se enquadrar nas outras condições. Aquele valor da pensão. Vamos dizer que esse pai, dessa família de cinco pessoas, receba uma pensão. Se essa pensão for para ser dividida pelos cinco, para sustentar os cinco, e nesse valor for inferior a um quarto, ele tem direito também. Tem direito. E como que as pessoas fazem para conseguir esse benefício? Esse benefício é conseguir diretamente na Previdência Social. Embora não seja, tem uma contraprestação, a pessoa não precisa estar contribuindo com a Previdência Social, você pode requerer através do telefone 135, agendando previamente, ou de ir diretamente na Previdência Social. Direito que as pessoas têm, né? Exatamente. Bom, no caso da pessoa já ter um benefício desse, esse benefício pode ser acumulativo? Pode ter mais de um na família? Pode ter, desde que preencha os requisitos. Se forem duas pessoas com idade superior a 65 anos, ou, no caso, tem a deficiência, e somando os dois, né? Tiver todos os requisitos da lei, aí você pode ter duas, como no caso, dois benefícios ao mesmo tempo. Na verdade, quem acho que não ficou registrado, né? Esse benefício é popularmente conhecido como LOAS. Loas. Na verdade, as pessoas conhecem como LOAS, né? É o benefício assistencial. No caso de outro, na questão de outros benefícios que a família tem, ele pode receber o cara, a pessoa sendo, por exemplo, aposentada? Ela pode ter esse benefício? Pode ser acumulativo? Não. A pessoa em si, não. Quer dizer, se o pai for aposentado, ele não pode pleitear o benefício. Mas se tiver na família um irmão, um filho que tem esse problema, que seja deficiente, ou uma pessoa idosa na família, pode requerer. Essa aposentadoria de um dos membros da família é contado como renda. E o interessante é que o LOAS, quem já tem na família o LOAS, não é contado como renda para fazer o cálculo da renda per capita. Ou seja, na mesma família pode ter mais de um. Pode ter mais de um. Dependendo se enquadrar, se tiver o número de pessoas suficiente para se enquadrar. Isso. São informações, benefícios que tem muita gente que não sabe, né? Que não são informados, às vezes está passando por dificuldades e tem o direito e não recebe, né? Exatamente. E interessante também é que deixar claro que é um benefício que não é perpétuo, não é para sempre. A cada dois anos é feita uma avaliação no caso da pessoa que tem a deficiência, né? Que a pessoa que tem mais de 65 anos não precisa fazer essa avaliação. Faleceu, cessa esse direito. Agora, a pessoa que vai ganhar esse benefício por deficiência, a cada dois anos é feita uma avaliação médica para comprovar que a pessoa realmente tem essa necessidade, né? É uma forma que o governo achou de estar ajudando as famílias. Exatamente. Ok? Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que foram de grande valia para as pessoas que estão em casa. Ok, obrigado.